Olha aí, rapaziada, o que que fala é o Beckerau e o destaque da semana, produção Joga Nerdpad, que eu vim aqui falar do Lula, né, que ele andou criticando o presidente Jair Bolsonaro. E eu apoio o Lula no que diz, tá? O Lula pode ter roubado o país, mas na minha opinião ele foi um bom presidente e o povo tinha mais comida na mesa na época do Lula. Produção, joga a dor de pé que o pessoal de casa vai me ajudar na matéria. Lula, Bolsonaro é presidente três loucado, que governa na base do absurdo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT disse nesse sábado, 28 de agosto de 2021, que ninguém aguenta mais, um presidente três loucado. Também falou que o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, é desprosivo de qualquer resquício de humanidade. Lula criticou Bolsonaro, dizendo que o presidente chamou de idiota quem diz que a prioridade do governo devia ser comida na mesa do que o povo ao viés de fuzil. Ao conversar com apoiadores em frente ao palácio da Alvorada, na sexta-feira, dia 27, Bolsonaro disse, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. O povo armário jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Aí tem um idiota, ah, tem que comprar feijão. O petista retrucou no perfil do Twitter, dizendo que o país precisa de paz. Ninguém aguenta mais conviver com um presidente três loucado. Governando na base do absurdo, escreveu Lula. Bolsonaro rebateu as críticas à sua declaração nesse sábado, dia 28, dizendo que o armamento garante a sua liberdade. Prisão, morte ou vitória. Outra declaração de Bolsonaro que repercutiu entre os políticos nesse sábado, dia 28, foi a de que ele tem três alternativas para o futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. O próprio presidente disse que a prisão não era uma opção. Estar preso não existe. Nenhum homem aqui na terra vai me amendontrar, afirmou Bolsonaro. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a prisão depende da justiça e que a vitória depende dos eleitores, que hoje querem comida, emprego, estabilidade, tudo o que ele não conseguiu entregar. O ex-candidato, a presidente da República e a prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou que Bolsonaro quer um golpe para fugir da cadeia. Gente, é o seguinte, ó, eu vou dar minha opinião bem sincera. Ontem eu fiz um vídeo aqui do Lula, né, falando que 20 policiais fechou uma praia só para ele nadar. Eu critiquei o Lula, cheguei ele de ladrão. Eu falei, nossa, como pode um ladrão ter essa monodomia toda? Ora, mas só que a minha opinião é o seguinte, eu gosto, até gosto do Lula. E tanto que nas próximas eleições, sendo ladrão ou não, eu vou votar nele, não é verdade? Melhor um ladrão no poder do que um palhaço, igual o Bolsonaro, né? Então tá aí, então eu acho que eu concordo com o Lula no que ele disse. Pra mim, eu acho que o Bolsonaro não tá sendo um bom presidente. Tudo bem, tá aí, tá, a pandemia, a pandemia atrapalhou o que ele pretendia fazer para o povo. Eu acho que ele pretendia fazer alguma coisa para o povo. Eu acho que sim, eu acho que não, né? Não sei se pretendia ou não. Mas, na minha opinião, eu acho que o Lula seria o candidato melhor, né, para ajudar o povo a sair dessa crise, né? Então vamos ver como que vai ser as próximas eleições. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. um abraço do Beckerral e até mais.